Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro Estavam com medo, mas correram com grande alegria Para dar a notícia aos discípulos De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse Alegrai-vos As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus Abraçando seus pés Então Jesus disse a elas Não tenhais medo Ide anunciar aos meus irmãos Que se dirijam para a Galiléia Lá eles me verão Quando as mulheres partiram Alguns guardas do túmulo foram à cidade E comunicaram aos sumos sacerdotes Tudo que havia acontecido Os sumos sacerdotes Reuniram-se com os anciãos E deram uma grande soma de dinheiro aos soldados Dizendo-lhes Dizem que os discípulos Dizem que os soldados foram durante a noite E roubaram o corpo enquanto vós dormíeis Se o governador ficar sabendo disso Nós o convenceremos Não vos preocupeis Os soldados pegaram o dinheiro E agiram de acordo com as instruções recebidas E assim o boato espalhou-se entre os judeus Até ao dia de hoje Palavra da salvação Glória a vós Senhor Irmãos e irmãs É segunda-feira Para aquele tempo Segundo dia da semana O primeiro sempre era Depois para nós cristãos Mudou para o domingo Dia do Senhor É tempo de alegria para nós Que queremos Como assim foram para as mulheres Que foram surpresas Ao chegar ao túmulo Encontrá-lo vazio E receberem a notícia De que ele não estava mais no túmulo Mas tinha ressuscitado Em seguida encontrar-se com o Senhor E o próprio Senhor lhe diz Alegrai-vos Portanto A festa Este tempo agora Da oitava da Páscoa É tempo de alegria Tempo de paz Porque a Páscoa é vencer as trevas Pela luz A morte Pela vida A desesperança Pela esperança Pela confiança Pela vida nova É o que todos nós somos convidados A fazer Este passo Para a vida nova Não deixar-nos Perecer Pelas dúvidas Pela tristeza Pelos problemas Nem mesmo Pela ameaça Da grande doença Que está aí Claro Respeitando sempre Os devidos cuidados Mas dentro de nós Precisamos ter vida Que brota Que renasce Que nos dá sentido Que nos entusiasma É o Espírito Santo Que faz a sua igreja ser missionária Assim é o que ouvimos Na primeira leitura Justamente Os discípulos Serem motivados Enviados pelo Espírito Santo E falar A multidão E falaram Com palavras Apropriadas Convincentes E deram O testemunho Próprio De que Conheceram O Senhor E que Conviveram Comeram Com eles Eles são Testemunhas Verdadeiras Ao contrário Daqueles que foram Comprados Por dinheiro Para se calarem Para mentirem Os discípulos Como As mulheres Foram verdadeiros Anunciaram Aquilo que é maior A verdade É sempre maior Mas até hoje Muitos Se deixam Corromper Pelo dinheiro Para não dizer A verdade Para responder A interesses De alguns E deturpam A verdade A vida Cristo Novamente Nos conclama A construir O mundo Da verdade O mundo Da esperança O mundo Da solidariedade O mundo Que crê Na vida E essa vida Que é Sustentada Pela solidariedade Expressando o amor Porque Deus Enviou Seu Para o Filho Por amor Vencedor 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 Do mal máximo Que é da morte Como consequência De toda inveja Todo ciúme Que vem desde Adão Que Adão Expressou o ciúme Humano De Deus Todos nós Seres humanos Temos ciúmes Uns dos outros Ciúmes Da grandeza Do poder Que é expresso Pelas pessoas Mas Deus Nos deu Outra via Que é O caminho Do reconhecimento Do dom De Deus Nas pessoas E de que Somos chamados A unir-nos Para termos A força necessária Para construir Este mundo novo Que tem grandes Opositores Fortes De todas as outras Formas Sem a força Interior A única força Nossa é Deus Força da oração A força interior A força da solidariedade Que gera uma vida verdadeira Esta Páscoa deve ser De esperança De alegria De renovar dentro de nós O entusiasmo Com aquele que é vencedor E não deixar-nos abater Pelos problemas Deus não nos dá Os problemas maiores Do que as nossas possibilidades Nós às vezes Turvamos Nossa vista Nosso olhar Ou nossas perspectivas Porque achamos Que não temos força Não temos o vigor necessário E nem recursos necessários De toda espécie Mas é na solidariedade Que se somam Esses recursos Para vencer os desafios Cristo vencedor Ele anunciou Boa notícia E esta boa notícia Deve ser para todos nós De esperança Neste tempo Cristo ressuscita Para nós Neste tempo Nos dizer Que Ele é paz Ele é esperança Ele é vida nova Vamos confiar Neste amor Pela ação do Espírito Santo Através da igreja Sejamos testemunhas Do seu amor Como os discípulos Foram capazes De abrir as barreiras Das portas Do medo E anunciar Cristo ressuscitado Aqueles que creem Na ressurreição Aqueles que não creem Dizer O aleluia Louvai o Senhor É a tradução original Do aleluia Louvar o Senhor Louvar porque Ele é vencedor Louvar porque Ele nos ama Louvar porque Ele espera E confia em nós Feliz Páscoa Você irmão Você irmã Que seja a sua vida Toda renovada Interiormente Com confiança Lançando-nos Com um novo olhar Com um novo gesto Com uma nova atitude De ressuscitados E assim Que esta Eucaristia Seja para nós hoje Fonte de alimento espiritual Tirando-nos as tristezas Doenças Não desanimar com os problemas Olhar para a vida Como graça Como dom Como esperança O que é 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 o que